Música 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 Boa Kalinha Música Vai Kalil Música 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 Luka no meio Música Boa! Vai, vai, vai! Não é isso que eu saíso, mas não tem a cara! Boa! 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 Boa, goto! 1, 2, 3... Chica! Chico! Não tô lá, caro! Boa, Chico! Boa! Ta bem. Olha que lê Tur! Boa Arthur! Boa. Boa, Ricardo! Vai, 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 vai! Vai, vai. Vai na próxima! O time é o time! Boa, Miguel! Time na bola! Miguel, chega! Vem com todos. Vem com todos. Vamos para luchar! Vem com todos! Vem com todos! Caramba! Cabeta! Caramba! Cabeta viu? Character amigo! Constrações! Agora vamos! Vamos! Vai! 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 Compeão! É campeão! É campeão! É campeão!